Hoje venho falar sobre a importância da higienização de mãos no ambiente hospitalar, quanto para o paciente, como para o profissional. Eu, sendo profissional, acho de extrema importância a higienização de mãos para a não disseminação de doenças entre os pacientes, com risco de infecção e agravamento do seu quadro. Ele pode ser antes, durante e depois de ter contato com o paciente. Então, isso é muito importante, sempre fazer a lavagem da mão, quando for fazer alguma medicação, quando for fazer algum procedimento no paciente e após também qualquer procedimento que estiver feito no local. No centro cirúrgico, passamos pela lavagem das mãos durante 3 períodos, no pré, no intra e no pós-operatório. No momento do intra-operatório, a gente tem uma lavagem cirúrgica chamada escovação cirúrgica das mãos. A gente leva ali durante de 3 a 5 minutos para uma melhor escovação, para a gente tentar eliminar o máximo de flora externa e deixar só, no caso, a permanente, e evitando assim, diminuindo o índice de infecção do síntico cirúrgico. A importância do controle de infecção hospitalar dentro dos setores é diminuir a incidência de infecções e bactérias multiresistentes. E para o paciente, a importância é que nós somos disseminadores de informação, orientar o paciente da importância da higienização para que ele retorne ao seu ambiente domiciliar de forma muito mais segura e sabendo da importância da higienização, tanto em casa quanto no ambiente hospitalar. a importância do controle de infecção.